O flagrante de imprudência no trânsito teria sido registrado em uma rodovia entre Cuiabá e Rondonópolis. O vídeo foi gravado pela mulher que estava no banco do carona do veículo. O carro que estava na frente, aparentemente, abre passagem. E quando o motorista tenta avançar, é fechado e jogado para fora da rodovia. Um momento de muita tensão. Ai, meu Deus! Calma, calma. Na imagem, é possível ver que a carreta é atingida na lateral e a janela se quebra. O motorista do veículo branco segue viagem, sem parar para saber se alguém se feriu. Marcas de frenagem ficaram no asfalto e é possível ver que o veículo saiu da pista. Segundo informações, ninguém se feriu.